Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Tiago Silva, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e esta é a nossa aula de número 36, que tem como objeto de conhecimento Operações com Polinômios, Detalhamento, Multiplicação com Polinômios. Então, anote tudo na nossa aula para não perder nenhum detalhe e vamos à nossa aula. E, nessa aula, a gente vai aprender tudo sobre operações com polinômios, mas, necessariamente, a multiplicação, tá bom? Então, nessa aula, a gente vai aprender multiplicação de monômio com polinômio, de polinômio com polinômio, tá? A gente vai aprender todos os detalhes de como resolver essa operação matemática entre os polinômios. Então, dá uma olhadinha aí na tela. Multiplicação com polinômios. Multiplicando um monômio, aqui, ó, um monômio por um polinômio, tá? Relembrando o que é um monômio. Monômio é exatamente isso aqui, ó. Apenas um coeficiente e uma parte literal, tá bom? No monômio, nós não temos sinais ali separando os termos, porque o monômio é exatamente um termo apenas. Então, aqui, os 2x, 2x é um monômio, tá? Assim como x, x é um monômio. Y, y é um monômio. E o que é um polinômio? É aqui como se eu fosse somar, ó, tá? 2x mais y, observe que agora nós temos, ó, uma operação aqui entre eles, tá? Uma operação de adição ou de subtração, separando os nossos termos. Então, aqui eu tenho dois termos, tá bom? Então, aqui eu já teria um polinômio. Lembrando que o monômio são exatamente os termos de um polinômio. Tá, e pra que que eu tenho esta figura aqui? É pra mostrar uma aplicação da nossa multiplicação com polinômios, tá? E nesse caso aqui, vamos multiplicar um monômio por um polinômio, ok? E aqui, no nosso exemplo, nós temos um retângulo. Aqui o nosso retângulo, tá? Esse nosso retângulo, ele possui, ó, de base ou de comprimento, ó, tudo isso aqui. Sabendo que daqui pra cá vale y. E daqui pra cá, para o início do retângulo, nós temos um valor de 2x, ok? Então, aqui o valor da nossa base ou do nosso comprimento, ó, que vai daqui do início até lá no final é 2x mais y, tá bom? E aqui o valor da nossa altura, tá? Ó, da nossa altura ou largura vale x, tá bom? Professor, por que que não é usado números? Porque aqui, no caso, a gente está representando com letras, tá bom? E aí, nós temos o x como valor da nossa altura ou da nossa largura. Tá, então, o nosso comprimento, 2x mais y, nossa altura ou largura, x. E pra que que eu preciso disso, ó? De que maneira podemos representar a área desta figura? Olha, a área. Ao mesmo tempo aqui que a gente está estudando álgebra, a gente aproveita e dá uma estudadinha também em geometria. Tá, como é que a gente calcula a área dessa figura, a área do retângulo? A área do retângulo, ela é calculada exatamente utilizando a fórmula da área que é base vezes altura, tá? Quem é a base? A base é o comprimento. E a altura também posso chamar de largura aqui na nossa figura, tá bom? Aqui a base como comprimento, a altura como largura, tá? Então, aqui, ó, a área da nossa figura, a gente vai representar assim, ó. Aqui base, aqui altura. O que a gente acabou de ver agora há pouco na figura. Tá, então, uma das maneiras de representar a área é o x, que é a nossa altura, multiplicada pelo, né, 2x mais y, que é o nosso comprimento. Tá bom? E aí a gente está aplicando exatamente aqui, ó, a fórmula da área de um retângulo. Então, a expressão x vezes 2x mais y representa, algebricamente, a multiplicação do monômio x pelo polinômio 2x mais y. Tá bom? Mas vai ficar dessa maneira? Não, a gente vai já aprender como é que se resolve esta multiplicação, tá? Então, a gente chegou aqui, ó, x vezes 2x mais y. Sempre que a gente tiver, ó, um numerozinho, tá? Ou uma letra, multiplicando um polinômio, que no caso a gente vai sempre separar, né, pelo parêntese ali, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma multiplicação distributiva. Tá, o que é a multiplicação distributiva? Este número ou esta letra que está aqui antes do parêntese, ele vai multiplicar todos os termos do meu polinômio. Ou seja, todos os números que estão dentro do meu parêntese ou todas as letras. Aqui no caso é o x, ele vai multiplicar, ó, o 2x e ele vai multiplicar o x vezes y, tá? Que nada mais é, aqui a gente não está fazendo nada mais do que, ó, fazendo o cálculo de cada área aqui, ó. Altura, base. Então, se eu fosse aplicar a fórmula neste primeiro retângulo aqui, ó, eu ia estar fazendo, ó, 2x vezes x. E se eu for aplicar neste segundo retângulo aqui, eu vou estar fazendo, ó, y vezes x, porque aqui a altura também é x, do mesmo jeito do outro lado. Então, aqui eu só estou mostrando uma outra forma de fazer a multiplicação, ó. Minha base, 2x multiplicado pela minha altura. Essa é a área da minha figura 1, que é aquele retângulo maior. Minha base y, minha altura x. É exatamente a área da minha segunda figura, tá? E agora, resolvendo aqui a nossa multiplicação, ó, O que a gente vai fazer? Sempre que a gente tem a mesma letra, ó, multiplica-se os coeficientes, tá? 1 vezes 2, 2. A gente vai repetir a letra da nossa parte literal, ó, x, porque é a mesma, e a gente vai somar os nossos expoentes. Aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 1. 1 mais 1, 2. Tá? Aqui no nosso segundo, ó, tranquilo, são letras diferentes. Tá? Então, x vezes y, eu posso fazer a multiplicação? Posso e não posso. Ela vai continuar aqui do ladinho, tá bom? Tá resolvida? Não, ela só está repetida. Tá ok? E o sinal de vezes do meio não precisa aparecer, por isso que fica x, y. Tá? Então, eu vou fazer esta multiplicação aqui, ó, é o mesmo do que dar este resultado aqui. Tá bom? A gente usa a propriedade distributiva da multiplicação. Sempre quando a gente for fazer aqui as multiplicações, a gente está utilizando a propriedade distributiva, que é exatamente, ó, multiplicar aqui com o primeiro e depois multiplicar com o segundo. Lembrando que aqui é monômio, ou seja, só tenho um número na frente, tá? Um termo aqui na frente. Por um polinômio. Então, aqui dentro eu vou ter dois ou mais, tá bom? E aí, como a gente acabou de ver, ó, multiplica pelo primeiro, x vezes 2x, 2x ao quadrado. E multiplica pelo segundo, x vezes y, xy. Dá para fazer a soma entre esses dois? Não. Eu só posso fazer a soma entre dois monômios se eles forem semelhantes, ou seja, se eles possuírem a mesma parte literal, a mesma exatamente, a mesma letra, ou seja, a mesma variável, e o mesmo expoente. Então, não basta ser apenas x e x. Aqui é x ao quadrado e aqui é x. Então, se aqui fosse somente o x, eu já não poderia, porque o primeiro é ao quadrado e o segundo não. Então, ok? Então, indo aqui, podemos dizer que a multiplicação de um monômio por um polinômio é feita multiplicando-se um monômio por cada termo do polinômio, tá? Ou seja, vamos lá, y vezes 2y mais x, tá? Aqui um exemplozinho só para a gente praticar. Vamos sempre multiplicar, ó, por todos, ou seja, por cada um dos termos, por cada termo do polinômio. Então, y vezes 2y, aqui o sinalzinho do meio, vamos repetir, tá? E y vezes x, ok? Ó, aqui nós temos, vamos multiplicar, ó, coeficiente com coeficiente, quando não aparece, é 1, ok? Então, 1 vezes 2, 2, e a multiplicação, tá? De potência de mesma base. Então, vamos aqui repetir o y e vamos somar os expoentes. 1 mais 1, 2. x, aqui do lado, são duas letras diferentes, então eu vou só repeti-las. y, x, tá? Lembrando que y, x e x, y, pessoal, é a mesma coisa, tá bom? Não faz diferença nenhuma você colocar y, x ou você colocar x, y, ok? Vamos aqui dar uma olhadinha, né, mais um exemplo. Qual é o polinômio que representa o produto? Sempre que a gente fala produto, a gente tá se referindo a multiplicação, ok? Produto é o resultado de uma multiplicação. E aí, vamos aqui o nosso monômio, ó. 5a ao quadrado m vezes, e aqui o nosso polinômio, 3a menos 2am, tá bom? Vamos multiplicar, fazendo a multiplicação distributiva. Multiplica pelo primeiro, aqui, ó. Multiplicando somente pelo 3a e multiplicando pelo segundo. Olha aqui o sinal do meio, eu tô deixando aqui no meio ainda, tá bom? Porque aqui o nosso sinal é positivo do nosso monômio. Então, primeiro com o primeiro, e depois ele com o segundo. Vamos aqui, ó, coeficiente com coeficiente, 5 vezes 3, 15. Aqui tem A e aqui tem A. Então, a gente vai repetir o A e vamos somar os expoentes. Aqui que não aparece, é 1. Então, 2 mais 1, 3. O meu M só tem aqui e aqui não tem, então só vou repetir o M. Indo aqui pro outro lado, ó, 5 vezes 2, 10. Aqui tem A e aqui tem A. Aqui não aparece, é 1. Então, 2 mais 1, 3. Aqui tem M e aqui tem M. Não tem expoente, é 1. 1 mais 1 é 2. Ok? Então, aqui, se a gente for multiplicar, tá? E aí a gente tá fazendo o quê? Aqui as duas multiplicações só separadas, tá? Exatamente o que a gente acabou de fazer, ó. Os coeficientes, o A ao quadrado vezes o A e o M que ficou sozinho. Aqui a nossa segunda parte, ó. Os coeficientes, o A ao quadrado com A e o M com M. Tá? Aqui é 1, aqui é 1 e aqui é 1. 2 mais 1, 3. 1 mais 1, 2. Ok? E aqui o nosso resultado que a gente chegou. Tudo bem? Então, vamos aqui ver mais um exemplo. Só pra ter certeza de que você aprendeu. Vamos lá. 2x vezes x mais 2. E agora? Não tem letra aqui no nosso segundo termo, ó. Do polinômio. É apenas um número. O que a gente vai fazer aí? Do mesmo jeitinho que a gente sempre fez. Multiplicar pelo primeiro, multiplicar pelo segundo. Então, 2x vezes x mais 2x vezes 2. coeficiente com coeficiente. Quando não aparece, eu sei que é 1. Então, 2x vezes 1, 2. E agora, as letras. x vezes x, x ao quadrado. Porque a gente vai somar os expoentes. 1 mais 1 é 2, tá? Aqui do outro lado, ó. 2 vezes 2, 4. Não tem letra do outro lado. Então, eu só vou repetir o x. Então, aqui o meu resultado é 2x ao quadrado mais 4x. Lembrando que aqui eu acabo aqui. Essa daqui eu acabo exatamente aqui. Por quê? Porque aqui eu não posso efetuar a minha soma, tá? Este é x ao quadrado e este aqui é somente x, ok? E aí, como eles possuem partes literais diferentes, tá? Por quê? Porque para ser parte literal semelhante, ele precisa possuir a mesma letra com o mesmo expoente. x, tudo bem? E aí, desse jeito, como um é ao quadrado e o outro somente x, eles não são semelhantes. Então, eu não posso efetuar a adição deixando exatamente do mesmo jeito que parou aí a conta. Tudo certo? Então, agora a gente já aprendeu multiplicar um monômio por um polinômio. Agora, a gente vai aprender a multiplicar um polinômio por outro polinômio. Vamos lá. Multiplicando um polinômio por outro polinômio. Então, agora aqui na nossa altura, a gente tem x mais b. Essa medida mais esta. Então, aqui a gente tem x mais b. E aqui no nosso comprimento, ou na nossa base, a gente tem x mais a. O x desse comprimento mais o a desse. Observe que este quadrado aqui, que eu estou fazendo de azul, ele é x por x. O quadrado aqui, 2, o retângulo 2, ele é x por a. Aqui o nosso outro retângulo aqui, 3. Este aqui, ele é b por x. E aqui o nosso quarto retângulo. Este aqui, ele é b por a. Lembrando que b por x, b vezes x, ele pode ser x vezes b. Tranquilamente, não vai alterar em nada. Ok? 2 vezes 3 e 3 vezes 2, e a mesma coisa. Os dois vão dar 6. Então, como a figura representada é um retângulo de lados, x mais a e x mais b. Uma das maneiras de representar a área, vamos de novo para a nossa área, que a gente sempre representa ela multiplicando a base vezes a altura, ou o comprimento e a largura. aqui o nosso comprimento, como a gente viu agora há pouco, x mais a, aquela medida lá de cima. E a nossa largura ou altura, que é a nossa medida lá do lado, x mais b. Ou seja, a gente vai ter que aprender a multiplicar, certo? Dois polinômios. Como é que a gente faz a multiplicação de dois polinômios? Olha aí, nós vamos multiplicar o primeiro pelo primeiro, x vezes x, o segundo pelo primeiro, x vezes a, o primeiro pelo segundo, b vezes x, e o segundo pelo segundo, b vezes a. eu fiz aqui nessa ordem para ficar certinho como está a área dos retângulos lá que a gente viu. Tudo bem? Então, fazendo a multiplicação, ó, mesma letra, x vezes x, x ao quadrado. Letras diferentes, eu não posso multiplicar, ax. Letras diferentes, eu não posso multiplicar, bx. E aqui, letras diferentes também, ab. tá? Como eu falei, b, a e ab é a mesma coisa. ax e x, a também é a mesma coisa, tá bom? E aí, resolvendo aqui, né, a nossa multiplicação de a mais b, melhor, de x mais a, vezes x mais b, ela vai ter como resultado x ao quadrado mais ax, mais bx, mais ab. Mas por que que tem esse resultado? se a gente for multiplicar, a gente está aplicando novamente a propriedade distributiva da multiplicação. Tá? Então, a gente multiplicou x por x, que deu x ao quadrado, multiplicamos a por x, que deu ax, multiplicamos x por b, que deu bx, e multiplicamos a por b, que deu ab. Ok? Aqui, podemos dizer que a multiplicação de um polinômio por outro polinômio é feita multiplicando-se cada termo ou monômio, né, porque o monômio, a gente já viu que é o termo do nosso polinômio, né, cada polinômio possui seus termos que são os monômios, de um deles por cada termo do outro, tá? E no final, se possuir termos semelhantes, a gente vai reduzir, ok? Ou seja, fazer o nosso cálculo de adição ou de subtração. Tudo bem? Então, vamos aqui ao nosso exemplo, ó. Qual é o polinômio que representa o produto? Novamente, pessoal, produto é o resultado da nossa multiplicação. Então, sempre que você ouvir a palavra produto, certo? Algo que represente o produto significa que é o resultado da nossa multiplicação. Então, como é que a gente vai resolver aqui, né, a nossa multiplicação entre este polinômio 3A mais 2B e este polinômio 2A menos 5B? Ok? Aqui o nosso polinômio de novo. E agora, ó, a gente vai multiplicar o primeiro pelo primeiro, tá? Então, ó, 3A vezes 2A. Agora, a gente vai multiplicar, ó, o primeiro pelo segundo. 3A aqui o menos 5, tá? B. Ok? O menos eu coloquei aqui entre parênteses para você visualizar que existe um sinal de menos aí. E ele não acabar passando batido ali e você acabar trocando o sinal e chegando no resultado errado. Ok? Fiz a multiplicação aqui do meu primeiro termo, que era o 3A, agora eu vou para o meu segundo termo, que é o 2B. Então, eu vou fazer, ó, o 2B com o primeiro termo, que é o 2B com o 2A. E agora vamos fazer, ó, o 2B, que é o termo que eu estou usando, com o meu segundo termo. Então, ó, o 2B com o menos 5B. Novamente, eu deixei o menos 5 entre parênteses para você não esquecer que ele tem um sinalzinho de menos aí na frente. Ok? E agora a gente vai fazer a multiplicação de monômios entre cada um dos termos aqui, ó. 3A vezes 2A. Como é que a gente faz aqui a multiplicação? coeficiente com coeficiente, parte literal com parte literal. Então, 3 vezes 2, 6. A vezes A, mesma letra, eu repito a base, que é o A, e eu vou somar os expoentes. 1 mais 1, 2. Tudo bem? Agora aqui, no outro, observe que eu tenho um menos, então vou fazer primeiro jogo de sinal, ó. menos com mais, sinais diferentes, menos, ok? Coeficiente com coeficiente, parte literal com parte literal. Então, 3 vezes 5, 15. Só que aqui, a minha parte literal são letras diferentes, então eu vou repetir as duas letras exatamente como estão aí. AB. AB. Então, 3 vezes 5, 15. E o AB, eu vou repetir AB. Vamos agora aqui para o outro. Ó, coeficiente com coeficiente, parte literal com parte literal. 2 vezes 2, 4. B vezes A, novamente, ó, letras diferentes. diferentes. Então, poderia botar BA ou posso colocar AB. Por que que eu coloquei AB? Para você visualizar de que ele possui, ó, a mesma parte literal do menos 15 que agora a gente fez o cálculo. Tá? Indo aqui para o próximo, 2 vezes menos 5, tá? Sinais diferentes, ó. Aqui é mais e aqui é menos. Então, senais diferentes, menos. 2 vezes 5, 10. E agora eu tenho, ó, B vezes B, parte literal por parte literal. Repito B e somos expoentes, que é 1, 1 mais 1, 2. Ok? Não tenham pressa de fazer o cálculo aí da multiplicação, pessoal, tá? Vocês precisam ir passo a passo, que é para vocês não errarem nada, né? Não se perderem aí na hora do cálculo. E agora a gente vai olhar aqui e vamos verificar se a gente tem termos semelhantes que a gente possa simplificar, né? Reduzir aí o nosso polinômio resultado. Observe que o primeiro é 6A². Tem algum A² de novo aí? Não. Nenhum outro é mais A². Então, eu já vou repetir ele aqui. Aqui o segundo, ó, menos 15AB. Tem mais algum outro que tenha AB? Claro que tem, ó. Então, esses dois aqui são termos semelhantes. Se eles são termos semelhantes, a gente pode fazer o cálculo entre eles. Como é que a gente faz o cálculo entre eles? A gente resolve o cálculo entre os coeficientes e a gente vai repetir a parte literal. literal, tá? Então, menos 15 com mais 4, ó. Menos 15, lembrando que tem um sinal aqui. Menos 15 e mais 4. Vai dar menos 11. Ok? E eu vou repetir a minha parte literal, que é o AB. Tá? E aqui, menos 10B². Tem mais algum que é B²? Não. Como não tem mais nenhum, eu já coloco aqui. então, este aqui é o meu resultado do meu polinômio. Tá? Então, a multiplicação entre os meus polinômios 3A mais 2B multiplicado por 2A menos 5B é igual a 6A² menos 11AB menos 10B². Ok? Vamos aqui dar uma olhadinha em mais um exemplo. tá? Bem simples aqui, ó. X mais 2 multiplicado por X mais 3. Vamos colocar aqui com dois números. Tá? Aquele processo. Primeiro com primeiro, primeiro com segundo. Segundo com primeiro, segundo com segundo. Ok? a nossa multiplicação distributiva. E aí, fazendo, ó. Primeiro com primeiro, é X vezes X. Tá? Primeiro com o segundo, ó. Mais X vezes 3. Agora, passando para o nosso segundo termo aqui, que é o 2. Segundo com o primeiro, duas vezes X. E segundo com o segundo, né? Duas vezes 3. Ok? Agora, ó. Eu tenho mesma letra. Ok? X. Vamos aqui aplicar nossa multiplicação de potência de mesma base. Certo? Onde eu repito a base, que é o X, e some os expoentes. 1 mais 1, 2. Tá? Aqui eu tenho, ó, X vezes 3. É o mesmo do que 3X, né? Aqui eu tenho 2 vezes X. É o mesmo do que 2X. E o último, 2 vezes 3, 6. Ok? A gente tem termos semelhantes? Temos, olha. Aqui é X e aqui é X. Somente X. Tá? Então, ó. Tem mais algum que seja X ao quadrado? Não. Então, já vou colocar aqui meu X ao quadrado. Esses dois, como são semelhantes, olha. Eu tenho 3X e eu vou somar com mais 2X, ó. Quanto X eu vou ter ao todo? 5. X. E o meu último aqui que não possui letra, certo? Então, aqui o resultado da nossa multiplicação de polinômios. Aí a gente multiplicou X mais 2 multiplicando por X mais 3. É só aplicar a nossa propriedade distributiva. Primeiro pelo primeiro, primeiro pelo segundo, segundo pelo primeiro, segundo pelo segundo. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e aprendido bem na nossa aula e eu espero encontrá-los aqui novamente numa próxima oportunidade. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho